Olha só, em tempos de pandemia, alguns setores da economia parecem nadar contra a maré. É o caso do mercado imobiliário, que se surpreendeu, inclusive, com a demanda de clientes durante esse período. Quando veio o decreto de situação de emergência, em março deste ano, o setor imobiliário catarinense imaginou uma enorme queda no desempenho para os próximos meses. Mas o cenário foi diferente. Eu tenho uma previsão bem pessimista. Só que no decorrer dos meses, aliás, como toda crise, ela vai se amoldando. E hoje eu acho que o mercado está se amoldando com a realidade de hoje, com pandemia, com dificuldade. Em junho a gente vendeu mais do que em junho do ano passado, de 2019. Só em maio, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário, os financiamentos para a compra e a construção de imóveis somaram 7 bilhões no país, 8% a mais que o mesmo período de 2019. Com a taxa básica de juros no patamar mais baixo da história e a taxa de juros média do financiamento bancário também em queda, o período foi de bastante procura pela compra de imóveis novos. Se comparar já de final de janeiro, já caiu muito. Se comparar de 2017, ela caiu 50%. A taxa de 7%, 6,95%, 6,99%, depende do convênio com o banco. Esse é o ponto crucial para essa venda que o pessoal está procurando. O momento está muito bom para quem quer comprar. De acordo com especialistas, há também um fator comportamental nessa história. O isolamento social, somado ao trabalho home office, tem levado muita gente a buscar por mais conforto em relação à moradia. Para uns, isso significa sair do aluguel. E para quem já tem a casa própria, procurar um imóvel maior para morar. É o que também está fazendo a roda girar. O cara mora no estúdio, às vezes ele quer para um de dois dormitórios, ele quer um de dois dormitórios, ele quer um de três, ele quer um de quatro. Ele está sonhando em um apartamento maior, está sonhando em uma casa, está sonhando em voltar para um prédio com piscina, com área de lazer boa. Então, eu acho que esse movimento talvez seja o mais importante do que está ocorrendo agora. Isso é um movimento que não tinha.